Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Tênis para caminhada Academia Feminino Tênis leve, confortável e exclusivo, ideal para o uso no dia a dia, caminhada, corrida, academia, trabalho ou passeio. Especificações técnicas Cabedal, nylon e emborrachado, que proporciona mais resistência ao cabedal, que gera alto nível de maciez e maior sensação de conforto. Palmilha em aveia espumada, para maior conforto dos seus pés. Solado micro expandido antiderrapante, com alta resistência durabilidade e conforto. A forma do tênis é normal, recomendamos que você faça a comparação das medidas com uma palmilha que já usa, tabela abaixo no link da página.